O Deus Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Jesus Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Jesus Eu preciso de Ti 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 Vem sobre mim Vem sobre mim, Senhor Jesus Vem sobre mim Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Jesus Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Jesus Eu preciso de Ti Vem sobre mim, Senhor Jesus Eu preciso de Ti Vem sobre mim, Senhor Eu preciso de Ti Jesus Resistir 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 Tchau.